Música É isso aí que nós estamos terminando. Mate, é uma habça. É um jumeiro, então é um jumeiro. Bem, não mesmo? Não, não é que eu acho. É, é que eu acho que ela tem um prazer. Eu posso ir agora. Eu vou fazer quatro meses. Eu posso ir agora? Sim, eu posso ir agora? É? Eu sou a família. Eles estão aqui? Pagando, eu acho que você vai agora.